Olá pessoal, eu sou o Yuri e hoje nós vamos jogar o Benji 3, mas de novo, só que agora a gente vai jogar no protótipo do jogo, essa aqui é a primeira versão do jogo, e deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações, eu sempre lembro do outro vídeo, mas vamos começar esse jogo, é a primeira versão do jogo, é o protótipo, que foi disponibilizado pela primeira vez no game de hoje, agora está na Steam, mas o protótipo, eles removeram esse protótipo, e atualizaram ele, então alguém salvou o jogo em algum lugar, e está aqui, e o objetivo é o mesmo, tá, você precisa escapar do Benji, é É Então, essa é a máquina de encerramento, né? Eu me pergunto como você se acertou? Antigamente, né, o jogo, ele tinha mais frases, não é ou não? Mas tinha frases que na versão mais recente foram removidas, na versão alfa, protótipo do jogo. Ok, como eu vou conseguir isso funcionar? Olá! Oh! Quem colocou isso aqui? Ai ai ai! Olha isso! Antigamente era mais assustador do que hoje! Oh meu Deus! Joey, o que você estava fazendo? Antigamente, o pateto aqui, o corpo do pateto morto aqui, era bem mais assustador. Eu acho que vocês vão ficar com um pesadelo, né? Eu não vou mostrar muito esse bicho aqui, não. Eu acho que eu estou mais traumatizando vocês do que fazendo algo agradável. Então, a gente vai, né, achar os itens. Que eu nem mais estou achando. Achei um livro. Achamos o livro da ilusão off-living. Que isso, mano. Porque vamos procurar os outros. É claro que não vai estar aqui, ô. É claro que não vai estar no lugar de projetor, mano. Tem dois projetores nessa parte. Então, vamos lá, bora, bora lá. É, só por causa da nossa ferramenta chamada internet, nós conseguimos encontrar esse protótipo aqui perdido. Que não é mais encontrando a Steam. Não é nem disponibilizar a Steam. Antigamente, todas as portas eram trincadas. Que injustiça. Agora, cadê a chave de ferro? Sumiu. Eu estou procurando, mano. Olha onde está o diacho do disco aqui, mano. Ah, não sei o que, né. Os meus pais reclamam porque eu falava com essa linguagem. Ok, cadê o outro item, mano? Mano, 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 mano. Cadê, gente? Meu Deus. Agora, para encontrar é difícil porque todas as portas trincadas, mano. Todas mesmo. Nenhuma delas abre. E cadê o diacho do... Melhor não mostrar o Boris morto, não. Eu não vou mostrar muito ele, porque, né, ele dá medo, muito medo. Então, eu só encontrei a embrienagem, o disco. E o livro. Olha, cadê a tinta, a pelúcia? Cadê a pelúcia, mano? Cadê o tal do Benji que desapareceu? Mano. Estou muito perdido, moço. Eu estou super perdido. O jogo é tipo... Né, o Pop Playtime de agora, né. Né. O Pop Playtime, eles mudaram os itens. Eles trocam de lugar os itens para pegar a mão vermelha. E aqui eles mudam os itens para botar o tal da máquina. A pressão lá. Ah, não. Aqui. Tempo todo. Tive procurado em todas as partes. Amor. Espera um minuto. Vamos lá de novo na parte da máquina de tinta. Deve ter mais coisa, mano. Pode ser que sim. Tá aqui. É o que tá pra lá. Te encontrei a embrienagem. Não, tá aqui. Ah, não. A pelúcia está ali. Mas agora preciso da chave de fenda que eu não encontro, mano. Eu não encontro. Ah... Gente do céu. Tô procurando aqui faz tempo. Cadê a embrienagem daqui desse troço? Um lugar que deve estar aqui. Uma parte daqui deve estar. Não, não tá aqui. Tô procurando aqui. Todos esses portos trancados ali. É, gente. Tá complicado. Se eu abrir essa porta, a versão mais recente a gente vai ver o bem de lá. Escondido. Só que não é um bem de versão monstro. Monstrão. É um bem de versão... sei lá, né? É um bem de versão... Cartoon. Versão de papel. Não, 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 não. Cadê, mano? Ah... Onde está? Chave de fenda. Se você respondeu que estava nas cadeiras, você ouviu. Porque... Não está na cadeira. Você disse que estava aqui. Não está. Nenhuma cadeira tem a chave de fenda. Jogo troca. Então a gente precisa ter... Mais agilidade, né? Para procurar o zíper. Essa é a parte mais chata do Capitão Ninho. O Capitão Ninho é essa aqui. É a mais chata mesmo. Quem que viu no vídeo anterior do... Mais recente? No vídeo anterior? Eu joguei o Bendy. Pela primeira vez. Mas... Eu não levei Dio para o esquerdão. De verdade. De verdade. Eu demitia aqui, mano. Vocês sabiam? Mas ok. Estou procurando aqui, né? Deve estar nessa cadeira mesmo Não, não deve estar aqui não Não está aqui Mano, não está em nenhum lugar desse estúdio Está atrás do meio? Está bem não Claro né Não dava nem para passar Nem para ultrapassar o cara Então, eu não sei Deve estar no quartinho do Boris morto Eu não vou exibir tanto ele Só filho, não exiba muito o pateta Está atrás aqui Meu Deus do céu Bem pessoal, para o vídeo não ficar longo Eu vou pausar aqui E quando eu achar todos os itens Eu volto Já volto É pessoal, acho que a gente não vai conseguir encontrar a gente Meu Deus do céu E nessa gravação Meu Deus do céu Eu vou finalizar esse vídeo Se eu não conseguir encontrar isso Se eu não consigo É porque não tem como mesmo O jogo automaticamente Esconde os itens Eu acho que não vai dar Isso foi o vídeo E tchau para vocês